Chega pra cá, meu querido pastor Genildo, mais um parceiro da Corrente do Bem. Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia. João, existem muitas pessoas no centro da cidade, tá certo? No centro da cidade, circo vizinha, pessoas que moram em vazão, pessoas que residem na rua, que estão passando muita fome. É o que o senhor tem detectado nas andanças pelo centro principalmente, né? A gente pedindo por comida, pastor. É verdade, e estão, você vê a multidão de pessoas que estão ali buscando alimentos. E existem muitas crianças, parece até negatividade, mas é positividade de muitas crianças que estão nas ruas a partir das 20 horas em busca de alimentos. É o direito básico, né? É verdade. Que é o alimento. É verdade, é verdade. E o senhor tem constatado isso frequentemente, quase que diariamente. É só olhar o tamanho da fila aí. É verdade. Isso foi ontem, pastor? Isso foi quinta-feira. Foi quinta-feira. Olha quanta gente, ó. Olha a multidão aí, ó. Muitas crianças, muitas... Então o Projeto GD, junto com a Corrente do Bem, tem promovido essa ação de paz. Essa ação de poder alimentar as pessoas que precisam de nós. Mas para que isso aconteça, a gente precisa da sua ajuda. A Corrente do Bem precisa da sua ajuda. Mas como, João? Você tem a... Como é que fala? O mercadinho. O cestão. Aquele que vem de fruta, que vem de verdura. É verdade. Você que tem não joga fora, não. O que está sobrando não joga fora. Entre em contato com o nosso 1212-99332-1212. Que o pastor, junto com a equipe da Corrente do Bem, vai aí buscar o que você tem para doar. O pouquinho que você tem é muito para muita gente, né, pastor? Nós conseguimos... 289 pessoas conseguimos... Atender. Passar sopa para elas. Pão, suco, tudo. Eu quero contar com a sua ajuda, viu? E de terça e quinta-feira, das seis até as oito, aqui na frente do sistema, é só falar com o pastor, que é parceiro da nossa Corrente do Bem. Obrigado, pastor. Abraço para o senhor. Bom trabalho.